Vem dedicar-te, oh mulcidade, A obra santa lancemos mão, Antes gozando felicidade, E só os santos alcançarão. A hora é tarde, a ceifa grande, Vem jovem antes que o sol se pôr. Não te demore, vem logo atende, O amante mestre salvador. O amante mestre salvador. A alegria que Deus prepara, Para os remidos já começou, Um movimento que não mais para, Na mocidade que Deus salvou. No fim da safra traremos molhos, Serão as almas que Deus nos deu. Ao levantarmos os nossos olhos, Veremos Cristo descer o céu. Vem Jesus a este mundo teu, Para buscar-te a ti, Em regalias, mas muito gentil, Para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, Ingratidão no mundo achou, Tudo Ele fez porque te amou, Para salvar-te a ti. Glórias, glórias, Vemos ao salvador. Glórias, glórias, POR seu tão grande amor, Glórias, 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 Vemos a paz com Deus, Glórias, glórias, Vemos cantar nois são, O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti Quem dentre os homens compreendeu Por as das dores que sofreu A condição em que morreu Para salvar-te a ti Glória, glória Vemos ao Salvador Glória, glória Por seu tão grande amor Glória, glória Vemos ao Salvador Vemos ao Salvador Glória, glória Vemos ao Salvador Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória de Cristo Salvador e em teu bendito nome a Deus o vemos alegres fortes cheios de fervor ó que prazer glorioso adeus morar pois é queimar incenso sobre o altar pois é queimar incenso sobre o altar quer indistante Martim já não tem teu fervor e coração pesado não cresce em teu Senhor pois Cristo é teu amigo é o guia e processor de tudo que carece que sofre seu favor e tudo é que sofre seu favor resulta crente resulta ao salvador veni orelli protege e tu 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 nunca se turbe ó crente teu triste coração eis com perdão exclama quem te deu salvação confia em mim somente somente em meu poder e nas mansões eternas comigo virá te ver rezulta crente rezultam cao salvador veni por ele protege eis livre eis feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Estavam ali poderosos Não tinham contudo poder O livro que os anjos acharam Nenhuma grandeza conter Milhões de perdidos choravam A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a igreja estiver, meu Jesus vai saber, por mim sempre alguém sentirá. Amém. E você, você, meu Senhor, voz de amor, é interna e graciosa, e entre o coração da consolação, e só o crente goda. E você, meu Senhor, voz de amor, é interna e graciosa. E você, meu Senhor, voz de amor. Amém. 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 E perdão de Ti, venho oferido, fruto de Ti, Senhor. Foi grande a luta da provação, tenho sofrido muita aflição. Pra confortar o meu coração, eu venho a Ti, Senhor. Medo da morte nunca terei, perto de mim Tu sempre estás. Pois ao Teu lar, de certo eu irei, Tu me receberás. E perdão de Ti, eu vou combater. Tudo de Ti, vencer ou morrer, Cristo meu Salvador. E a Cristo minha aral, sobre o remontor do mar, Tão infurecido e mau, quer fazê-la não tragar. Vem Jesus, ó bem-mear, minha mão vem me lotar. Vem Jesus, ó bem-mear. Vem Jesus, ó bem-mear. Vem Jesus, ó bem-mear. Entra, pobre, criador, no distanço do Senhor. O que importará ao Senhor Jesus que eu viva no mundo até? O meu coração, cheio de aflição, sentirá meu triste viver. Assim eu sei, Jesus, vem ver o que eu estou a sofrer. Em cruel, beleza, amor, inveja, Jesus, me quer valer. O que importará ao Senhor Jesus que eu caia na terração? Se Satan puder, minha fé vencer, me dará de novo perdão. Assim eu sei, Jesus, vem ver o que eu estou a sofrer. Em cruel, beleza, amor, inveja, Jesus, me quer valer. Amém. 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 onde escutar poderei Tua voz. Partos de paz, sabe Jesus, sabe Teu braço, oh Cristo. O perecendo, longe na cruz, eu entro a mar e cisco. O perecendo, longe na cruz, eu entro a mar e cisco. O perecendo, longe na cruz, eu entro a mar e cisco.